Se o teu barco está quase naufragando Você pensa que Jesus está te deixando Sua estrada está cheia de espinhos Você pensa em parar Nos seus olhos um sorriso não vê mais A tristeza invadiu todo o teu ser Mas Jesus nesse momento aqui me entrou Se mandou eu lhe dizer Só mais um minuto, um minuto só Só mais um pouquinho, um pouco de um sol Então você verá que Jesus é bom Confia somente no teu salvador Pois a tempestade pra te já passou E o anjo desce então pra te abençoar Se as barreiras já estão se levantando Você pensa que fraco estás ficando Mas Jesus, Ele é a única saída pra você poder vencer Não adianta outro caminho procurar Se do alto Deus está de olhar Se humilha nos pés do teu Criador Que a vitória então virá Só mais um minuto, um minuto só Só mais um pouquinho, um pouco de um sol Então você verá que Jesus é bom Confia somente no teu salvador Confia somente no teu salvador Pois a tempestade pra te abençoar E o anjo desce então pra te abençoar E o anjo desce então pra te abençoar